E aí pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui com a minha filha, a Bia. Oi pessoal, tudo bem? E a gente vai começar hoje uma série nova aqui no canal. Outro dia a Bia me pediu pra ensinar ela a cozinhar. E aí eu falei, ah, vamos aproveitar então e fazer uma série aí pro canal que eu acho que vai ser bem legal. Então se vocês tiverem aí alguma sugestão de uma culinária básica pra quem tá começando, iniciante mesmo, já deixa aí embaixo sua sugestão que a gente vai fazer. Então hoje pra começar não podia ter nada mais básico do que o que, Bia? Um brigadeiro. Então vamos lá, boneca. Liga aí esse fogo. Põe aí fogo baixo. É no 1. Bia, pra você fazer um brigadeiro, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar a manteiga. Então vamos lá, vamos colocar uma colher de sopa de manteiga. Derreteu a manteiga, então a gente vai adicionar agora o leite condensado. E agora a gente vai adicionar aqui duas colheres de sopa de cacau em póbia. E a gente tá usando aqui cacau em pó, ao invés de usar chocolate em pó ou um nescau ou um chocolatado. E você sabe por quê? Porque o cacau em pó é mais saudável? Ele até é mais saudável, mas é porque exatamente, ele não tem açúcar. Então não fica tão doce, porque o leite condensado já é bem doce, né? Então, e aí você vai mexendo em fogo baixo, sempre mexendo, até ele começar a soltar da panela. Olha como tá desgrudando, tá vendo, Bia? Tô. Então, é isso aí. Já tá ficando pronto o nosso brigadeiro. E aí é só a gente despejar isso aí num prato, esperar esfriar pra gente enrolar. É verdade. Vou espalhar bem ele assim pra esfriar rápido, pra gente poder enrolar logo, né? Que a gente tá querendo experimentar esse brigadeiro, né, Bibi? Sim. Então, beleza. A panela é sua. Agora o nosso brigadeiro já esfriou e agora a gente vai enrolar, né, mãe? É, isso aí. Então, passa um pouquinho de manteiga na mão, só pra não grudar. Aí é só pegar assim, um pedaço do tamanho suficiente pra fazer o brigadeiro e enrolar. E agora é escolher o confeito aí e colocar o seu brigadeiro dentro, pra deixar ele bem gostoso. E aí quando você coloca aqui dentro do confeito, é só você empurrando assim, virando, que vai grudando de todos os lados. Não tem segredo. Nossos brigadeiros ficaram prontos, ficaram lindos. E aí, Bia, o que você achou? Difícil ou não? Não, fácil demais. Muito fácil. O brigadeiro é rapidinho e é um doce delicioso, né? Então é isso, né, pessoal? Vamos experimentar agora pra ver se ficou bom isso aqui, né? Hummm. Que delícia. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a receita do brigadeiro e a Bia aprendeu porque ficou muito gostoso. Ah, aprendi. Então, beleza. Não esquece de deixar seu like, se inscrever aí no canal e seguir a gente em todas as nossas redes sociais. E a gente se vê no próximo. Até mais. Até mais. Beijão aí. Beijão aí. E aí Obrigado.